Música É a cruz do afirmamento É só quem eu devo amar É só quem eu devo amar Trago sempre na vengança É de seitar no céu Aonde está a minha esperança É só quem eu devo amar Trago sempre na vengança É de seitar no céu Aonde está a minha esperança A vida irmã mandou Para mim esta missão E lembrar de Deus que foi E seitar no céu A vida irmã mandou Para mim esta missão E lembrar de Deus que foi Onde existe a ilusão E dá este caminho Toda hora, todo dia O divino está no céu É de seitar no céu E dá este caminho Toda hora, todo dia O divino está no céu É de seitar no céu O divino está no céu E a rainha da floresta O divino está no céu E a rainha da floresta Capacidade da Sã José E tem o poder É de seitar no céu E tem o poder A nossa mulher E tem o poder A nossa mulher E tem o poder O nosso mestre tem poder Aqui na terra O amor no coração É de seitar no céu E tem o poder O amor no coração É de seitar no céu E tem o poder O amor no coração É de seitar no céu E tem o poder Aqueles que procuram Repenham o contor Aqueles que procuram Eu não tenho perto e nem longe Aonde chama ele está Eu não tenho perto e nem longe Aonde chama ele está Puxa, madura, amigã É para todo mundo ver Puxa, madura, amigã É para todo mundo ver Quem não deve, vá para sofrer Quem deve, vá para sofrer Quem não deve, vá para sofrer Quem deve, vá para sofrer Puxa, madura, amigã Vai apanhar, apanhar para aprender No caminho para trabalhar Apanhar para aprender No caminho para trabalhar Vem apanhar-me, vem aprender Todos devem se educar Vem apanhar-me, vem aprender Todos devem se educar Vem apanhar-me, vem aprender Vem apanhar-me, vem aprender Vem apanhar-me, vem aprender немного, vem apanhar-me, vemnhã Eu, estou meu ser divino Eu, estou meu ser divino Eu venho aqui, para Argentina Eu, estou meu ser divino Eu venho aqui, para Argentina Quando mais o chá vou rir, mas eu tenho que te dar. Quando mais o chá vou rir, mas eu tenho que te dar. Porque eu tenho que te dar e também tenho para me dizer. Porque eu tenho que te dar e também tenho para te dizer. Quem tem dois olhos enxerga, mas os céus sabem ver. Quem tem dois olhos enxerga, mas os céus sabem ver. Os vestidos da rainha, todos eles são de vila. Os vestidos da rainha, todos eles são de vila. Os vestidos da rainha, todos eles são de vila. Os vestidos da rainha, todos eles são de vila. Os vestidos da rainha, todos eles são de vila. Os vestidos da rainha, todos eles são de vila. Os vestidos da rainha, todos eles são de vila. Os vestidos da rainha, todos eles são de vila. Os vestidos da rainha, todos eles são de vila. Vem aqui neste salão, tem muito que se aprender Vem aqui neste salão, tem muito que se aprender Aqueles que não aprender, é poder não prestar atenção Aqueles que não aprender, é poder não prestar atenção Muitos terá de sofrer, aqui lá é um dião Muitos terá de sofrer, aqui lá é um dião Correce a harina, eles têm um grande amor Correce a harina, eles têm um grande amor Eles estão fazendo paz, como Cristo é perdoa Deus te sofreu amor, eu te sofreu até morrer Mas deixou os seus em si, para quem quiser aprender Jesus Cristo está no céu, está na terra, está no mar Jesus Cristo está no céu, está na terra, está no mar A princesa Janaína, ela veio para me ensinar A princesa Janaína, ela veio para me ensinar Os destinos da princesa, todos eles têm um grande amor Os destinos da princesa, todos eles têm um grande amor Correce a harina, é poder não prestar não A princesaaaa, ela veio para me ensinar A grecia a harina, ela veio para me ensinar Jesus Cristo está no mar Jesus Cristo foi o maior e quem deixe o mundo atentou. Jesus Cristo rezar em mim, Ele é meu protetor. Jesus Cristo rezar em mim, Ele é meu protetor. Jesus Cristo foi o Senhor, Ele é meu protetor. Jesus Cristo foi o Senhor, Ele é meu protetor. Ele cura todo mundo, Ele souberta o seu valor. Ele cura todo mundo, Ele souberta o seu valor. Jesus Cristo foi o Senhor, Ele é meu protetor. Jesus Cristo foi o Senhor, Ele é meu protetor. Jesus Cristo foi o Senhor, Ele é meu protetor. Jesus Cristo foi o Senhor, Ele é meu protetor. Jesus Cristo foi o Senhor, Ele é meu protetor. Jesus Cristo foi o Senhor, Ele é meu protetor. Jesus Cristo foi o Senhor, Ele é meu protetor. Jesus Cristo foi o Senhor, Ele é meu protetor. Jesus Cristo foi o Senhor, Ele é meu protetor. Jesus Cristo foi o Senhor, Ele é meu protetor. Jesus Cristo foi o Senhor, Ele é meu protetor. Jesus Cristo foi o Senhor, Ele é meu protetor. Jesus Cristo foi o Senhor, Ele é meu protetor. Jesus Cristo foi o Senhor, Ele é meu protetor. Jesus Cristo foi o Senhor, Ele é meu protetor. Jesus Cristo foi o Senhor, Ele é meu protetor. Jesus Cristo foi o Senhor, Ele é meu protetor. Jesus Cristo foi o Senhor, Ele é meu protetor. Jesus Cristo foi o Senhor, Ele é meu protetor. Jesus Cristo foi o Senhor, Ele é meu protetor. Se me deres como eu te mando, nunca há de cacassar. Se me deres como eu te mando, nunca há de cacassar. O Jardim, o meu rio, me cacassar, quem eu sou. O Jardim, o meu rio, me cacassar, quem eu sou. Agora eu te convido, paraíso, aonde estou. Agora eu te convido, paraíso, aonde estou. Jesus Cristo está comigo, ele é meu protetor. Jesus Cristo está comigo, ele é meu protetor. Jesus Cristo está na terra, ele é concurrador. Jesus Cristo está na terra, ele é concurrador. Ele cura, ele é meu protetor. Ele é meu protetor. Ele cura, 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 ele cura. Amém. 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 Os caminhos estão abertos, é para todos nós seguir Eu sigo, é como o mestre na linha de arrochim Eu sigo, é como o mestre na linha de arrochim A linha de arrochim é linha de curador Eu curo para te ver com o poder do Criador Eu curo para te ver com o poder do Criador A linha de arrochim é linha de curador Eu curo para te ver com o poder do Criador Eu curo para te ver com o poder do Criador A linha de arrochim é um espírito que vem como um beijaco Chame a nove pontos que aqui logo estou Chame a nove pontos que aqui logo estou As estrelas do astral é quem dá força para curador Chame a nove pontos que aqui logo estou Chame a nove pontos que aqui logo estou Para vós ser forte luz, para vir nos iluminar, para vós ser forte luz, para vir nos iluminar, eu entrego meus esforços é para vós aqui brilhar. Para vós ser forte luz, para vir nos iluminar, para vós ser forte luz, para vir nos iluminar, eu dou um seguimento para tudo se estimar, Para seguir neste caminho, para nesta casa chegar, eu dou um seguimento para tudo se estimar, Para seguir neste caminho, para nesta casa chegar, eu dou um seguimento para tudo se estimar, Que eu sigo é como o mestre para chegar onde vós está Tenho fé na mão divina que vós é de me ajudar Que eu sigo é como o mestre para chegar onde vós está Que eu sigo é como o mestre para chegar onde vós está Onde tem mãe, rainha de louca, eu estou aqui que é para me curar Onde tem mãe, rainha de louca, eu estou aqui que é para me curar Quando a batida é para nos ensinar, eu lembro da força para nos trabalhar Quando a batida é para nos ensinar, eu lembro da força para nos trabalhar Onde tem mãe, rainha de louca, eu estou aqui que é para me curar Onde tem mãe, rainha de louca, eu estou aqui que é para me curar Onde tem mãe, rainha de louca, eu estou aqui que é para me curar Onde tem mãe, rainha de louca, eu estou aqui que é para me curar Eu estou aqui que é para me curar Onde tem mãe, rainha de louca, eu estou aqui que é para me curar Onde tem mãe, rainha de louca, eu estou aqui que é para me curar Onde tem mãe, rainha de louca, eu estou aqui que é para me curar Onde tem mãe, rainha de louca, eu estou aqui que é para me curar A doença se aparecer, é disciplina pra quem vai comerecer. A doença se aparecer, é disciplina pra quem vai comerecer. Vem me ao que é escrito o curador, da linha da roxinha, de escrito o rezentor. Vem me ao que é escrito o curador, da linha da roxinha, de escrito o rezentor. E pé e pé lançar no pedido, pensar em Deus e na nossa vida em mães. E pé e pé lançar no pedido, pensar em Deus e na nossa vida em mães. Na fé, medo de morrer, que se sair correndo é pior para você. Na fé, medo de morrer, que se sair correndo é pior para você. Conta mais tranquilidade, com seu caminho vai se iluminar. Conta mais tranquilidade, com seu caminho vai se iluminar. Que lembra do rei do juramento, que está sempre presente e segura a sua mão. Que lembra do rei do juramento, que está sempre presente e segura a sua mão. E pé e pé lançar no pedido, que está sempre presente e segura a sua mão. E pé e pé lançar no pedido, que está sempre presente e segura a sua mão. Que lembra do rei do juramento, que está sempre presente e segura a sua mão. Vida que morrer, que está sempre presente e segura a sua mão. Com fé, medo de morrer, que está sempre presente e segura a sua mão. Com fé em meu Deus, eu tenho que avançar. Com fé em meu Deus, eu tenho que avançar. Eu pedi o meu irmão, que podemos avançar Eu pedi a minha irmã, para ela me nos curar Eu pedi a minha irmã, para ela me nos curar Eu pedi o meu irmão, que podemos avançar Eu pedi a minha irmã, para ela me nos curar Eu pedi a minha irmã, para ela me nos curar Eu pedi a minha irmã, para ela me nos curar Vem aqui nós campas vão Porque pago de amor Aqui dentro da sessão Eu pedi a minha irmã, para ela me nos curar Eu pedi a minha irmã, para ela me nos curar Eu pedi o meu irmão, que podemos avançar 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 Aqui dentro da sessão Eu pedi o meu irmão, que podemos avançar Eu pedi o meu irmão, que podemos avançar É só no final de avançar Eu pedi o meu irmão, que podemos avançar Eu pedi o meu irmão, que HAVE TODIC 너로 Eu pedi o meu irmão, queFather na sessão Amém, o sol nos curar Amor, todos nos livrar O sol, a lua e a estrela Viva, rainha do mar O sol, a lua e a estrela Viva, rainha do mar Amém, o sol nos curar Amor, todos nos livrar O sol, a lua e a estrela Viva, rainha do mar O sol, a lua e a estrela Viva, rainha do mar Se que já estou aqui Ninguém queira duvidar Porque meu pai me ordena Eu tenho que afirmar Porque meu pai me ordena Eu tenho que afirmar Se que já estou aqui Ninguém queira duvidar Porque meu pai me ordena Eu tenho que afirmar Porque meu pai me ordena Eu tenho que afirmar 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 E meu pai me ordena Eu tenho que afirmar Que eu deixando com a voz, jamais me considero Que eu deixando com a voz, jamais me considero O disco da corécia aprendendo a lutar O disco da corécia aprendendo a lutar Eu convido, meu irmão, vamos todos te cuidar Eu convido, meu irmão, vamos todos te cuidar Que sofrendo da batalha sofrendo, mas vou feliz Que sofrendo da batalha sofrendo, mas vou feliz Que eu deixo aprendendo que eu ainda não sabia Que eu ainda não sabia Irmão, vou enganar, eu nem vou dizer Irmão, vou enganar, eu nem vou dizer Quem quiser passar nas provas, começa no ABC Examinar a consciência é a primeira missão É o tempo do acordo, o mestre é o São João É o tempo do acordo, o mestre é o São João Já foi dito e lembrado e todos prestem atenção Já foi dito e lembrado e todos prestem atenção O começo da história vem do Rio de Jornal O começo da história vem do Rio de Jornal O começo da história vem do Rio de Jornal Eu ver o dia em São Paulo Amém theoretão A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Música Quer isso que eu te diga, venha batalhinho Quer isso que eu te diga, venha batalhinho O sábio eu te digo, me pegue a mim O sábio eu te digo, me pegue a mim Como se vai descer a roça longe Como se vai descer a roça longe O sábio eu te digo, me pegue a mim O sábio eu te digo, me pegue a mim O sábio eu te digo, me pegue a mim Como se vai descer a roça longe Como se vai descer a roça longe O sábio eu te digo, me pegue a mim O sábio eu te digo, me pegue a mim Como se vai descer a roça longe Como se vai descer a roça longe Eu te digo, me pegue a mim O sábio eu te digo, me pegue a mim O sábio eu te digo, me pegue a mim O sábio eu te digo, me pegue a mim O sábio eu te digo, me pegue a mim O sábio eu te digo, me pegue a mim O sábio eu te digo, me pegue a mim O sábio eu te digo, me pegue a mim O sábio eu te digo, me pegue a mim O sábio eu te digo, me pegue a mim O sábio eu te digo, me pegue a mim O dia que venhas a mim, me espero todos, o dia que venhas a mim. Oh minha filha irmã, é o salmão de Jesus. Oh minha filha irmã, é o salmão de Jesus. Oh minha filha irmã, é o salmão de Jesus. Tem conforto a meu irmã, que me perdoe a sua chuva. Tem conforto a meu irmã, que me perdoe a sua chuva. Oh minha filha irmã, é o salmão de Jesus. Oh minha filha irmã, é o salmão de Jesus. Tem conforto a meu irmã, que me perdoe a sua chuva. Tem conforto a meu irmã, que me perdoe a sua chuva. Oh minha filha irmã, que me perdoe a sua chuva. Oh minha filha irmã, que me perdoe a sua chuva. Tem conforto a meu irmã, que me perdoe a sua chuva. Oh minha filha irmã, que me perdoe a sua chuva. Oh minha filha irmã, é o salmão de Jesus. Tem conforto a meu irmã, que me perdoe a sua chuva. Tem conforto a meu irmã, que me perdoe a sua chuva. Oh minha filha joap, oh minha filha irmã. Oh minha filha crua, oh minha filha irmã. Oh minha filha irmã. Oh minha filha limpa. Música 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 O Daime é o Daime, o professor dos professores O Daime é o Daime, o professor dos professores É o Divino, o Pai Eterno e seu Filho o Redentor É o Divino, o Pai Eterno e seu Filho o Redentor O Daime é o Daime, o mestre de todos os ensinos O Daime é o Daime, o mestre de todos os ensinos É o Divino, o Pai Eterno e todos seres divinos É o Divino, o Pai Eterno e todos seres divinos O Daime é o Daime, eu agradeço com amor O Daime é o Daime, eu agradeço com amor É quem me dá a minha saúde, revigora o meu amor É quem me dá a minha saúde, revigora o meu amor Agradeço ao Santo Daime, agradecendo a todos seres Agradeço ao Santo Daime, agradecendo a todos seres E quem me manda agradecer, é o meu Pai verdadeiro E quem me manda agradecer, é o meu Pai verdadeiro Meu Divino, o Pai do Céu, Deus doberto, Senhor Meu Divino, o Pai do Céu, Deus doberto, Senhor O Daime é o Caio, Deus doberto, Senhor O Daime é o Caio, Deus doberto, Senhor Amém. 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 Amém, amém. 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 O nosso mestre, com a cruz do mestre, amém. Venha ver o nosso peixe, como a cruz do esplendor Sempre, sempre o peito a ver, o nosso peixe ensinador Sempre, sempre o peito a ver, o nosso peixe ensinador Se pode, que eu terei, a metade do meu amor Se pode, que eu mereço, a metade do meu amor A metade do meu amor, de mim e os meus irmãos A metade do meu amor, de mim e os meus irmãos Vai lutar quem não enxerga o que vem da confeição Vai lutar quem não enxerga o que vem da confeição A ser de Virgem Maria e o Venido Jesus A ser de Virgem Maria e o Venido Jesus É o nome que me curou A ser de Virgem Maria e o Venido Jesus É o nome que me curou A ser de Virgem Maria e o Venido Jesus O peixe ensinador Ele, Felipe, me curou O peixe ensinador Ele, Felipe, me curou O peixe ensinador Teu poder do Criador Honra a casa divina Teu poder do Criador Eu sempre venho te dizendo Tu não quer acreditar Eu sempre venho te dizendo Tu não quer acreditar Teu poder do Criador Eu sempre venho te dizendo Teu poder do Criador Eu sempre venho te dizendo Eu sempre venho te dizendo Tu não quer acreditar Eu sempre venho te dizendo Tu não quer acreditar Eu sempre venho te dando Eu sempre venho te dizendo Eu sempre venho te dizendo Eu sempre venho te dizendo É o Dari, é o Dari É o time, é o time, eu posso afirmar É o timido, Pai eterno, que chegou para curar É o timido, Pai eterno, que chegou para curar É o time, é o time, é a luz do Jesus É o time, é o time, é a luz do Jesus É o timido, Pai eterno, que chegou para curar É o timido, Pai eterno, que chegou para curar Ai do vento, sai da lua e as estrelas para limpar Ai do vento, sai da lua e as estrelas para limpar É o time, é o time, é o time, eu posso afirmar É o time, é o time, é o time, eu posso afirmar Meio aflota, me mudo, mensageiro do meu Senhor Meio aflota, me mudo, mensageiro do meu Senhor Tá vendo, Pai eterno, que chegou para curar Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou É o time, é o time, é o time, é o time, eu posso afirmar Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Papai do céu, aonde estás? Papai do céu, vem me curar Papai do céu, aonde estás? Papai do céu, vem me curar Jesus, 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 é teu filho, vem teu filho com a porta Mamãe, mamãe, aonde estás? Mamãe do céu, vem a cura realizar Mamãe, mamãe, aonde estás? Mamãe do céu, vem a cura realizar Mamãe do céu, vem a cura realizar Para o setinho de Deus, é que se obediente Para o setinho de Deus, é que se obediente Para o setinho de Deus, é que se obediente Para o setinho de Deus, é que se obediente Para poder chegar na casa do nosso Pai O Pai é o nosso Pai, ele tem um grande amor O Pai é o nosso Pai, ele tem um grande amor Ele viveu e te veste, ele é desfavador Ele viveu e te veste, ele é desfavador Ele é que vai à frente, eu vou te acompanhar Ele é que vai à frente, eu vou te acompanhar É que é o nosso Pai, ele vai me apresentar É que é o nosso Pai, ele vai me apresentar É que é o nosso Pai, ele tem um grande amor É que é o nosso Pai, ele tem um grande amor É que é o nosso Pai, ele tem um grande amor É que é o nosso Pai, ele tem um grande amor É que é o nosso Pai, ele tem um grande amor É que é o nosso Pai, ele tem um grande amor É que é o nosso Pai, ele tem um grande amor É que é o nosso Pai, ele tem um grande amor É que é o nosso Pai, ele tem um grande amor É que é o nosso Pai, ele tem um grande amor É que é o nosso Pai, ele tem um grande amor É que é o nosso Pai, ele tem um grande amor É que é o nosso Pai, ele tem um grande amor É que é o nosso Pai, ele tem um grande amor É que é o nosso Pai, ele tem um grande amor É que é o nosso Pai, ele tem um grande amor É que é o nosso Pai, ele tem um grande amor Não quer acreditar, estou dizendo que o amor não, mas não quer acreditar. Amém. 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 Amém.